Jean e JC Tijolim por Tijolim E seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão E seu teto desamou E perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha de atenção Um novo amor em construção E Tijolim por Tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E Tijolim por Tijolim Vou reformar seu coração Vai ter amor espalhado Na parede, teto e chão Umas mentes beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma no passado E o sentimento deve estar rachado Mas eu entendo você E seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão E seu teto desamou E perdeu o chão E perdura uma plaquinha de atenção Do novo amor em construção E Tijolim por Tijolim E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E Tijolim por Tijolim E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E Tijolim por Tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E Tijolim por Tijolim Vou reformar seu coração Vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão